Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, vou falar pra vocês hoje do faqueiro Laguna de 100 peças da Tramontina, tá? Eu mostrei pra vocês, acho que anteontem, quem acompanhou o vídeo viu o conjunto de panelas que eu comprei pra minha mãe da Tramontina, de inox e agora mais um presente pra coroa, esse faqueiro, que é até melhor do que o meu tem um faqueiro desse aqui em casa, só que o meu é 72 peças esse aqui serve mais pessoas, são 12 pessoas, segundo a Tramontina embora seja muito contestado, porque não tem 12 peças de todos os itens então, não tem como saber se 12 pessoas iam ser servidas de uma vez só por esse faqueiro, que nem todos os itens tem 12 peças, mas vamos lá são 100 peças que eles disponibilizam nessa caixa, a embalagem é bacana apesar de que é feita de papelão, eu preferiria que fosse naquela embalagem aquela maleta que eles tem, que tem um veludo por dentro e tal até pode ter disponível pra vender, mas fica um pouco mais caro e eu preferiria optar por esse aqui mesmo eu tenho um faqueiro desse, o meu é de 72 peças, vou mostrar pra vocês daqui a pouco algumas peças que eu já usei, pra vocês terem noção de durabilidade como é que ela se comporta ao longo do tempo mas a qualidade é boa, tá? o Faqueiro Laguna é um dos melhores itens da Tramontina vocês podem comprar sem medo lembrando que esse vídeo não é um vídeo pago eu não recebo nada da Tramontina pra fazer gravação de vídeo é um produto que eu comprei pra mim e vou dar de presente a minha mãe se vocês quiserem comprar um, vocês comprem também se vocês não quiserem, não tem problema comprem de outra marca ou simplesmente não comprem nada aqui na caixa vem uma descrição dos itens que eles disponibilizam não sei se tá bom pra vocês aí a imagem todos os itens que estão aqui na caixa eles colocam aqui nessa tampa da caixa e vocês percebem que nem todas as peças tem 12 peças então por exemplo, essa concha pra feijão só tem uma claro que uma concha pode alimentar 12 pessoas mas é discutível se realmente você consegue utilizar 12 pessoas ao mesmo tempo todos os itens do Faqueiro mas a embalagem é bacana o conjunto de panelas da minha mãe tinha uma coloração diferente era meio rosa aqui na capa quase uma cúmia rocheada e a Tramontina gosta dessas cores vívidas assim, o amarelo, o azul fica bacana a embalagem mas não tem esse capricho todo é um papelão e nada mais, tá? não veio lacrado também lá na loja quando eu recebi não veio nenhum lacre esse unboxing tá sendo até meio simples porque a gente não tem nem como retirar o lacre pra mostrar pra vocês mas daqui a pouco eu vou detalhar algumas peças inclusive pra vocês e comparar também com a que eu tenho aqui em casa já há algum tempo e vocês vão ver mais detalhes de perto como vocês podem ver daí as peças tem um brilho muito bacana quando chega... obrigado vizinho pela buzinada quando chega na sua casa são feitas de aço inox eu já conheço o produto isso aqui é a nota fiscal daqui a pouco eu vou falar pra vocês de preço e onde eu comprei deixa pro final do vídeo pra vocês ficarem ansiosos tá aqui do lado e isso aqui é um manual simples de como você fazer uso do produto pode ser usado em máquina de lavar, etc evite a trita entre os talheres pra não arranhar mesmo sendo um material resistente mas você precisa ter alguns cuidados que a gente nunca tem no dia a dia vamos falar a verdade, né? ninguém fica mimando o talher a gente lava, come, joga lá na pia e coloca no armário quando termina de usar pois é, vocês percebem de cara o acabamento das peças é muito bom essa aqui tá com algumas digitais porque eu já peguei em algumas peças mas no geral eles colocam aqui do lado essas três peças essas três peças que são meio que a parte central de qualquer faqueiro vocês podem analisar essa aqui é a faca, o garfo e a colher que são os itens que você vai usar mais no faqueiro de vocês eu já conheço, eu já tenho um outro laguna comprado há seis anos atrás eles mantêm a mesma qualidade as peças são muito rígidas, muito firmes essas três aqui principalmente a minha mãe, eu tô dando esse faqueiro a ela porque ela tinha um faqueiro, desses faqueiros populares e tinha o garfo dela que já tava parecendo um caracol tipo, você ia comer uma carne mais dura e o garfo se quebrava se envergava durante o almoço o café da manhã, enfim uma coisa ridícula aí eu só vou dar um faqueiro à senhora comprei esse aqui que dificilmente vai ter esse problema ele é muito rígido realmente o garfo principalmente muito dificilmente você vai conseguir quebrar um garfo desse, tá? só se você for muito descuidado ou tiver propósito mesmo de destruir o seu talher a faca principalmente é o item mais resistente do faqueiro de todos eles muito difícil essa parte do cabo mesmo cara, nem tente quebrar que você não vai conseguir muito resistente, tá? mas algumas peças do faqueiro não tem essa resistência toda deixa eu destacar pra vocês por exemplo essa faca daqui de chá que é frágil essa é frágil realmente preste atenção, ó facilmente ela se enverga, tá? então tenha um cuidado é feito do mesmo material mas eles não deram um capricho pra essa peça aqui como o garfo tem a mesma qualidade não é tão rígida assim, tá? então fiquem de olho com essa peça até porque você vai usar isso aqui pra mexer um cafezinho então não vai ser uma peça que vai demandar é uma rendidez tão grande pra você colocar dentro de uma xícara e mexer no café, né? mas a Tramontina precisava ter caprichado mais nessa peça aqui ela é frágil realmente são 12 unidades também que vêm dela no faqueiro deixa eu ver outra peça aqui muito interessante que eu gosto muito de usar no meu dia a dia é essa peça aqui que eu uso pra comer salada eu gosto de chamar isso aqui de um garfo que não sabe o que quer que ninguém sabe se isso aqui é um garfo ou se é uma colher eles falam de garfo pra salada eu uso muito pra salada principalmente porque aqui eu uso pra morder pra fisgar por exemplo eu procurei um tempo não consegui pra pegar alface então acho muito prático isso aqui você pode usar ele como colher usando essa parte aqui de baixo ou como garfo pra pegar tomate e alguns vegetais folhosos na salada, né? essa peça aqui é muito boa também mas só vem uma no faqueiro não são 12 como eles disseram, né? serve 12 pessoas mas só uma pessoa vai conseguir comer salada então é muito discutível se serve realmente 12 pessoas essa aqui também é uma faca pra salada ela é um pouco maior do que a faca tradicional e tem uma maior ainda aqui que é essa aqui que eles chamam pra arroz deixa eu retirar ela daqui ai pronto uma faca enorme muito grande e tem uma resistência também enorme essa aqui é que é difícil de quebrar mesmo essa aqui dificilmente você vai conseguir quebrar muito resistente o material mas também só vem uma repetindo, né? você vai precisar servir as 12 pessoas com essa faca aqui apenas aquele gato também não sei se vocês estão conseguindo ver aí coloquei um zoom aqui na parte central da caixa mas tem algumas peças muito boas essas menores aqui que é a faca que é a colher de sobremesa também requer um cuidado maior tá? você vai usar ela claro pra comer pudim sorvete mas não tem uma resistência muito grande também se enverga com facilidade essa parte aqui do meio pode ser envergada facilmente vocês percebam também que as peças que eu peguei aqui durante o vídeo já estão com digitais deixa eu mostrar a minha mão aqui a vocês já sujou já perdeu o brilho com digital isso é um ponto negativo? é um ponto negativo mas a longo prazo isso não vai causar muito problema pra vocês eu vou mostrar algumas peças que eu já tenho do meu outro faqueiro o meu Laguna de 72 peças e as peças não perderam tanto o brilho assim mesmo depois de 6 anos de uso então essa aqui é a colher do meu faqueiro que eu comprei há 6 anos atrás e percebo que ela não está tão desgastada assim apesar de ser inox eu uso muito aquela parte verde da esponja pra lavar termina arranhando um pouco mas o acabamento continua muito bom vejam que ela está com brilho ainda bacana não faz vergonha você se ver no jantar pra amigos ou comer no dia a dia com essa faca aqui da esquerda que é a que eu uso há 6 anos então basicamente é isso faqueiro tramontina de 100 peças essa aqui é a faca continua também muito rígida não perdeu muita cor também deixa eu comparar aqui com a nova essa aqui da esquerda é a nova chegou agora e essa aqui é a que usa 6 anos também não está com esse desgaste todo o garfo também trouxe pra mostrar a vocês perdeu muito pouco brilho em 6 anos ou seja você vai conseguir usar um faqueiro desse aí por 20 anos tranquilamente sem que nenhuma peça se danifique nenhuma peça do meu faqueiro se danificou a ponto de envergar ou perder tanto brilho essas facas pequenas que eu falei a colher do chá que eu falei pra vocês eu até trouxe uma aqui também já está também um pouco escurecida pelo uso mas não chegou a perder totalmente o brilho nem a envergar porque eu tenho cuidado na hora de mexer obviamente já sei da fragilidade dela fiquem vocês também cientes quando vocês comparem a de vocês não abusem dessas peças menores porque elas se envergam com facilidade não tem muita qualidade então acho que é isso boa sorte pra quem for comprar o faqueiro vamos falar agora de preço ah já ia me esquecendo deixa eu falar de preços aqui 279 reais comprei na deixa eu ajustar aqui pra vocês o foco faqueiro de ultramontina 100 peças eu comprei na magazine luisa pela internet agora na black friday no aplicativo magalu 279 reais achei o preço muito interessante pra 100 peças fica 2 reais 79 cada peça não sei se é possível comprar essas peças individualmente aí em algum lugar então deem preferência se forem comprar a comprar o faqueiro inteiro e inclusive eu vi esse faqueiro de 72 peças até mais caro do que o de 100 peças olha a importância de vocês pesquisarem pra comprar sempre com o melhor preço foi agora na black friday fui retirar na loja lá em peixinhos em olenda na magazine luisa de lá mas vocês podem retirar em outras lojas na magazine luisa aí perto da sua casa mesmo você que não é de pernambuco deve estar disponível pra venda ainda esse faqueiro achei o preço muito bom quando eu comprei o meu de 72 peças foi quase 200 reais pra vocês terem uma ideia 6 anos atrás o preço não aumentou muito continuou muito bom